Agora eu queria comentar um pouco com você sobre as ações do Pão de Açúcar, que acabaram caindo ali depois da divulgação dos resultados. O papel acumulou uma das maiores quedas na semana passada. O que você tem achado aí sobre esse case, essa empresa? Você acha que agora caiu de vez? Ela é uma empresa, só para dar um contexto mais geral sobre o Pão de Açúcar, ela é uma empresa que a gente, aqui da Trigo, investe desde o ano passado. Então, nessa época do ano passado, a gente já estava investido no case, a gente segurou bastante, até o spin-off, inclusive. A gente aqui acreditava que o spin-off ia destravar um valor bem interessante, porque a época, o açaí, ele já valia o Pão de Açúcar inteiro. Então, o Pão de Açúcar estava ali 70 e tantos reais, e a gente achava que só o açaí já deveria valer pelo menos 70 reais. E agora a gente vê que o açaí está 80 e tantos, e o Pão de Açúcar separou e está tradando aí uns 30 e poucos. Então, realmente, só o açaí valia mais do que o próprio Pão de Açúcar naquela época. Agora, essa lógica, ela se repete, então, não acabou essa questão da soma das partes no Pão de Açúcar. A gente sabe que o açaí realmente era o ativo de maior valor ali dentro do Pão de Açúcar, se separou e agora não faz mais parte do grupo Pão de Açúcar. O cassinô ainda continua no açaí, mas não faz parte do grupo Pão de Açúcar. Dentro da PECAR3, que é a ação que negocia na Bolsa hoje sobre esse ticket, você tem o grupo Pão de Açúcar, você tem o Êxito e você tem a C9. Essas são as três partes principais que estão dentro do PECAR3. Se você for olhar a ação do Êxito, o Êxito negocia ainda na Colômbia. Ele tem ações na Colômbia, apesar da liquidez ser bem baixa, ele negocia lá na Colômbia. E se você for pegar o preço da ação da Colômbia e multiplicar, aí você tem que fazer conversão cambial. Mas se você for fazer a conversão do peso colombiano para o preço que a ação está lá hoje, você vai chegar em um valor próximo de 7 a 8 bi, que o Êxito vale. Isso considerando o preço da ação que trada hoje na Colômbia, que é uma ação de baixíssima liquidez. Com certeza, se tivesse uma liquidez maior, essa ação estaria valendo bem mais. E aí você tem a Senova. A Senova é o segundo maior e-commerce da França. Só perde para a Amazon lá na França. E ela também, coincidentemente, ela também negocia na Bolsa. E ela negocia lá na Bolsa da França. E é o mesmo caso. Você tem que pegar a cotação em euro, converter para real, e fazer uma porcentagem lá de quanto o pão de açúcar tem da empresa. Você vai chegar em um valor de 4 a 4 bi e meio para o valor de venda desse ativo. Isso já considerando o imposto de renda que o pão de açúcar vai pagar quando se desfizer desse ativo. Porque se não for considerar, aí vale perto de 5 bi e tanto. Mas já considerando que vai ter que pagar esse imposto, se for vender, ele vale entre 4 a 4 bi e meio. E aí você tem que o GPA, que é agora a parte que a gente conhece mais aqui no Brasil, que tem o pão de açúcar, tem o extra, tem o minuto pão de açúcar. Então, todas essas bandeiras estão embaixo do grupo pão de açúcar. O Compre Bem também, o supermercado. Todos esses ativos, a gente estima aqui que valha no mínimo 10 bi. Assim, pagar menos do que 10 bi por esses ativos, eu acho, dá um desconto muito grande. Então, a gente sabe que a soma de tudo isso tem que dar pelo menos uns 22 bi. E aí hoje, se você for ver na bolsa, com essa queda, o condensado está valendo 8 bi. Então, assim, eu acho o pão de açúcar muito descontado. A questão é, quando que vai destravar esse valor? Porque a gente sabe que tem muita ação descontada na bolsa, tem muito valor escondido, ou até que as pessoas sabem, mas não adianta nada você ter aquele valor ou se vai ficar a ação negociando a esse patamar de preço, a esse valuation, e não acontecer nada para mudar essa situação. Inclusive, o Cassino, que é o controlador do pão de açúcar, ele é muito mal visto pelo mercado, por uma série de situações que já ocorreram, e é muito difícil o mercado precificar esse valor todo que tem no pão de açúcar sem que haja algum tipo de catalisador, que o pessoal chama trigger, em inglês. Então, trigger ou catalisador precisa existir para poder precificar a ação do pão de açúcar. E aí, um possível trigger pode ser a questão da OPA do... Desculpa, o re-IPO da Senova, que vai acontecer até o fim do ano, provavelmente, dependendo das condições de mercado, segundo o Cassino. Então, esse re-IPO da Senova, se ocorrer, ele pode adicionar no caixa do pão de açúcar, que, como eu falei, mais de 4 bilhões de reais, que é um valor bem substancial, dado que o pão de açúcar está tradando hoje a 8 bi de valuation. Então, metade do valuation pode entrar no caixa do pão de açúcar. Isso é um trigger bastante grande no curto prazo. E aí, você soma isso a boatos que estão circulando, a gente sabe que não necessariamente é verdade, mas não necessariamente é mentira também, que é o fato do Cassino ter contratado a BR Partners, os BR Partners, que, inclusive, fez IPO recentemente, para fazer a venda do GPA e do êxito. Então, se o Cassino se desfizer do GPA e do êxito de forma fatiada, então, assim, vende o GPA, vende o êxito e vende a Senova, você vai ter o... você vai destravar tudo, né? Porque você vai ter... não tem como o GPA, como eu falei, sair a menos de 10 bi. Eu acharia muito barato até se saísse a 10 bi, mas tudo bem. E o êxito sair a menos de 7 bi e meio. Então, você teria aí um evento muito, muito bom para os acionistas do pão de açúcar. E talvez ocorra, talvez não ocorra, o management do GPA fala que isso não existe, que não está acontecendo, mas são tantos boatos, está saindo toda hora, já saiu mais de uma reportagem sobre isso, de mais de uma fonte, de mais de um jornal diferente. Então, assim, é realmente muito esquisito tantos boatos ocorrendo em cima, batendo em cima da mesma tecla, né? E a gente não tem muito o que fazer, é mais especular, mas só a parte da Senova já seria um bom trigger para o papel e realmente deve ocorrer até o fim do ano.